Música Bom gente, meu nome é Thiago, aqui é do canal Thiago Linux E hoje eu gostaria de falar a respeito de um tema bem polêmico que é a respeito de dinheiro O que você pensa a respeito de dinheiro? Tem muita gente que fala, ah eu gostaria de ter bastante dinheiro, nossa se eu tivesse dinheiro eu faria aquilo Ou então quando eu tivesse dinheiro eu faria aquilo outro Mas enfim, você há de convir comigo que todo o pensamento que você tem na sua cabeça Gera uma certa atividade no meio onde você vive Então vamos lá, quando você, por exemplo, você tá na rua e você vê alguém com um carrão, um carro bonito e tal O que você pensa? Entendeu? Será que você pensa, não, pô esse cara aí, ele deve ter trabalhado pra caramba É um cara inteligente, é um cara que investiu no mercado, ouviu uma brecha no mercado E agora é bem sucedido, conseguiu comprar o carro? Certamente que não, certamente você não pensa assim Certamente você deve ter pensado, é esse cara deve estar roubando alguém, tá vendo? É um pensamento ruim Aí eu te pergunto, como é que você pode querer ter dinheiro Mandando esse tipo de mensagem pro universo, né? Quando você olha outras pessoas que tem dinheiro com maus olhos Sabe por quê? Porque inconscientemente a gente acha que toda pessoa com dinheiro é desonesta Só que na verdade existe pobre honesto e pobre desonesto E existe gente rica honesta e gente rica desonesta Não tem correlação entre a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, entendeu? A honestidade não tem correlação ao dinheiro Então o que eu sugiro a vocês é refletir a respeito do assunto é o seguinte Como você pensa a respeito do dinheiro? Porque se você não mudar o seu sistema de crenças Vai ser muito difícil, senão é impossível você ser bem sucedido financeiramente Entendeu? Então a gente teve uma série de crenças que a gente foi introduzido quando a gente é pequeno Porque nós temos uma mente Nós temos uma mente que ela não está totalmente formada Mais ou menos até os nossos sete anos de idade Sete, oito anos de idade em média Onde tudo que é falado pra gente é absorvido como se fosse uma esponja Absorvendo água Então muitas vezes Quando a gente era pequeno a gente deve ter escutado que dinheiro é difícil A gente rica não entra no reino dos céus e coisa do tipo Isso tudo vai parar dentro do seu consciente E você pode reparar, pode perguntar a si mesmo Qual é o tipo de pensamento que você tem a respeito Entendeu? Você já se imaginou refletindo se você tivesse Sei lá, se tivesse um milhão Ou se tivesse bastante dinheiro Como você agiria? Eu te sugiro a você começar a pensar nisso Que você vai ver Que você não tem um norte Por isso que você nunca conseguiu chegar nos seus objetivos Entendeu? Se você pensar com muito dinheiro Se você tivesse muito dinheiro Você vai ficar com muita dúvida Eu não sei o que eu faria Eu não sei se eu compraria Talvez pode até vir um sentimento assim Talvez eu não queria ter tanto dinheiro assim não Entendeu? Então comece a refletir Uma boa dica Uma boa dica a respeito desse assunto Mais uma vez eu sugiro vocês praticarem esse tipo de teste É o seguinte Escreva uma carta Para o futuro Imagine como se você já estivesse no futuro Vamos supor que você Quisesse Vamos supor que você quisesse ser uma pessoa Bem empresária Bem sucedida Então imagine como se você já estivesse lá Mas não estando Imagine como se você já estivesse naquela situação Um empresário bem sucedido Com bastante dinheiro Seja preciso na quantidade de dinheiro Porque abrindo um parênteses aqui Quando você chega no ar condicionado Você não seleciona a temperatura mais ou menos Você seleciona a temperatura X 17, 18 Então quando for com relação a data Dinheiro Seja específico Ah Eu vou tocar o projeto tal Eu vou fazer aquele tal projeto X Aí Eu pergunto Quando você vai fazer A pessoa Ah não Quando eu tiver dinheiro Ou quando eu não sei o que Isso aí nunca vai sair pra frente Nunca vai sair da mente Agora Quando você fala assim Ah daqui a um ano Daqui a seis meses Aí você está sendo preciso Entendeu? E se for melhor ainda Você estipula uma data Ó No dia 15 do 6 de 2018 Eu vou conseguir o que eu quero Vou conseguir o objetivo E aí é claro Você agora Vai começar a trabalhar Pra poder chegar naquele objetivo Se Se você for preciso dessa forma Você melhora a chance de você conseguir Porque o seu inconsciente O seu cérebro E você mesmo Vai começar a trabalhar Pra poder conseguir chegar naquele Naquele objetivo Bom Voltando pra carta Eu sugiro que você escreva Como se já estivesse lá Onde você queria Estar Bem sucedido Seja o que for Não é só empresário não Pode ser Uma faculdade de medicina Enfim Escreva no modo Que você gostaria Que O sonho que você Quisesse realizar No modo que você Gostaria de se ver Estando aqui No ano passado E agora Eu vou recomendar Que você leia Três vezes essa carta De manhã De tarde De noite É o melhor Antes de é preciso Que tem Não precisa de remédio Não precisa de nada disso E você vai ver Que a probabilidade De você conseguir Aquilo que você quer Vai melhorar Mas faça o teste mesmo Entendeu Que tudo que as pessoas Falam que não é testado Vira conversa fiada Entendeu Teste na prática Começa a testar Que você vai ver Que o seu pensamento Vai começar A mudar Nós temos que tirar Essa crença Que Ah Porque Ter muito dinheiro É ruim Ah É muito ganancioso É muito ambicioso Primeiro Primeiro Deixa eu diferenciar De ser Ambicioso De ser ganancioso Uma pessoa Que não tem Escurso Para conseguir dinheiro Ele poderia Te matar Outra pessoa Ou prejudicar Outra pessoa Para poder Ganhar Bastante dinheiro Ele é Ganancioso A ganância É uma coisa ruim Agora Quando você Quer melhorar Que você tem Ambição Na sua vida Entendeu Você almeja Ser um médico Um empresário Um advogado Enfim Você almeja Estar em uma situação Melhor Entendeu Aí a ambição É benéfica Entendeu Então Saiba diferenciar A ambição Da Ganança Entendeu Então Como eu sempre Eu faço sempre Vídeos curtos Aqui Para não me prolongar Muito Eu espero Que esse bate-papo Essa simples conversa Faça você Refletir um pouco Mais a respeito Desse Desse assunto Tá bom Muito obrigado Gente Aqui foi o canal Thiago Linux Um abraço A todos